Os amonitas ofendem Davi, tratando com desrespeito uma delegação enviada a eles. Na guerra que se seguiu, os amonitas contratam os arameus para ajudá-los, mas Davi e seu exército, liderados por Joab e Abizai, colocaram esses dois exércitos em fuga. Eu queria focar num ponto hoje. Anum, filho de Naás, foi muito ingênuo em seguir os conselhos de seus amigos e assessores. Desconhecendo o caráter de Davi, Anum preferiu os conselhos precipitados que lhe foram dados por aqueles que trabalhavam com ele. Sabe, faz parte da vida ouvir e seguir conselhos, mas devemos ser sábios para avaliar os conselhos que recebemos. Seguir maus conselhos pode causar tremendos problemas para nós e para as pessoas que dependem de nós. Por isso, amigo e amiga, ouça os conselhos sim, mas julgue-os à luz da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe você.